Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Hoje, continuando aqui com as análises dos decks de Commander de Fallout, hoje chegamos no último, no quarto e último deck, o deck G-Sky, azul, branco e vermelho, o deck de Science, Ciência, e o deck, por mim, mais aguardado. É o deck que tá mais ansioso pra ver a lista, ainda não, quer dizer, não vi a lista ainda, né? Vou ver agora, vai ser basicamente uma análise com um react aqui desse deck, eu tô muito ansioso. E, assim, talvez esse deck, a mesma proporção que ele tem de ser provavelmente o meu favorito, ele também tem de ser a minha maior decepção, porque, obviamente, é o deck que eu tô esperando mais novidade, mais inovação, já que é um deck baseado na mecânica de energia, uma mecânica lá de Kaladesh, uma mecânica de 5 anos atrás, e que nunca houve um Commander de energia até agora. Inclusive, saiu já, o Wizards deu o spoiler, né, o preview do painel desse final de semana, que em Modern Horizons teremos um Commander que... Não me pergunte por que em Modern Horizons teremos um Commander, mas é isso, a Wizards... É isso, né? É a Wizards, né? Não pergunte por que a Wizards toma atitudes, ela só toma as atitudes e espera ganhar muito dinheiro com isso, mas... Em Modern Horizons 3 aí, que vai ser lançado na metade do ano, vai rolar um outro, um segundo Commander com a mecânica de energia, baseado na mecânica de energia, tá? Eu queria lembrar você que tá assistindo aí agora, antes da gente começar, né, que, assim, esse vídeo vai tá indo ao ar na segunda-feira, mas eu tô aqui no domingo, às 7 horas da noite, gravando isso aqui pra vocês. Eu faço isso porque eu gosto, cara, muito do meu projeto, eu gosto muito do meu canal, eu tô nesse projeto, vai fazer 8 anos, e independente das atitudes da Wizards, independente das coisas que acontecem, eu não tenho nenhum tipo de planos de parar de produzir conteúdo sobre Magic e The Gathering, ou sobre card games como um todo, que é algo que eu amo demais. Então, se você tem apreço por esse conteúdo, se você tem apreço pelo meu trabalho, se você já conhece meu trabalho de longa data, cara, mínimo que eu possa te pedir um likezinho aí, e um comentário nesse vídeo, é muito importante o meu trabalho, muito importante. E se você tá chegando agora e ainda não conhece meu trabalho, te convido a conhecer, né, tem vários outros vídeos aqui, se você tá vendo por causa de Commander, tem muita análise de Commander, tem muita gameplay, e muitos vídeos de dicas de Commander também, então, se você curtiu o canal, se inscreve aí, é muito, muito, muito importante pro meu trabalho. E se você quiser ver alguma outra coisa aqui, cara, nesse canal tem muita coisa além disso, né, mostrando como que é a comunidade, cara, mostrando vlog de eventos, unboxings, inclusive daqui a pouquinho eu vou gravar o unboxing dessa brincadeira aqui, que a Epic me mandou, e eu ainda não consegui, cara, essa semana foi tão corrida, com tanta novidade, tanto lançamento, tanta coisa, que eu não consigo gravar o unboxing disso aqui, tô com isso aqui desde semana passada, desde domingo, eu acho, mas eu vou gravar e vai ao ar essa semana ainda. Então, se você quiser ver o unboxing desse produto aqui, também uma analisezinha do bundle de Karlov, já se inscreve aí, não dá bobeira, beleza? Então, vamos lá, aqui, novamente, não colocaram os dois comandantes, né, todos os decks de Commander vêm com dois possíveis comandantes, que é o primário, que é o que vem na capa, e o secundário. Esses dois, eles são foil. Às vezes, a gente tem outras criaturas lendárias que podem ser comandantes também, né, aconteceu recentemente com vários decks isso, tem decks até que vieram com, sei lá, oito criaturas lendárias nas cores do deck, mas nem sempre são indicadas de serem os comandantes, tá? Tanto que elas nem vêm foil, só vêm duas cartinhas foil mesmo. A gente vai começar falando sobre a doutora Madison Lee, custo 3, um azul, uma vermelha e uma branca, 2 barra 3. Quando você conjurar uma mágica de artefato, você ganha uma energia. Você pode virar ela, pagar uma energia, criatura alvo, ganhar mais ou mais zero e atropelar e ímpeto até o final do turno. Hum, interessante. Você pode pagar três energias e comprar uma carta, virando ela, ou virar ela, pagar cinco energias e devolver o artefato do seu cemitério para o campo de batalha virado. Olha, são três habilidades bem interessantes, tá? Imagino que por essas habilidades ela vai ser uma comandante, um deck, né, que vai querer jogar com artefatos e provavelmente tem alguns artefatos aí pesados, bombas, né, que vão entrar e pode causar algum impacto na mesa e quem sabe até entrar já com ímpeto, batendo, etc e tal. Vamos dar uma olhada nessa lista, a lista que vem com 22 criaturas. Primeiro nós temos o Aprendiz Leal, custo 2, 2 barra 1 ímpeto no início do combate do nosso turno, se a gente controlar o comandante, cria uma ficha de tóptero. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Toda vez você conjurar uma mágica de artefato, né, não é todas as vezes que um artefato entrar em campo de batalha. Então esse cara aqui não triga, né, a nossa comandante, a gente não vai ganhar energia porque o tóptero entra, ganha ímpeto, a ficha, beleza. Ok, é uma carta ok. Não acho uma carta ruim, mas preciso entender melhor qual que é o papel dela no deck, essa energia, né. A Saltron Dominator, custa 2, 2, 2, quando ele entra em campo de batalha você ganha 2 energias e toda vez que o artefato, criatura que você controla, ataca, você pode pagar uma energia. Se você fizer isso, você coloca a sua escolha, o marcador mais um, iniciativa ou de atropelar naquela criatura. Interessante, sabe? Nada muito assim, uau, na minha visão, tipo, mas ok, né. Carta pra começo de jogo, né. Brotherhood Scribe, custo 2, 1 barra 3, Metal Craft, você vira, você ganha uma energia, mas você só pode ativar se tiver 3 ou mais artefatos. Toda vez que você ganha uma ou mais energias durante seu turno, as criaturas você controla com mais um, mais um até o final do turno. Legal! Então, às vezes, você tá com um exército de topteruzinhos, ganha energia, os bichos ganham mais um, mais um, né. Interessante, talvez você ganha um ou mais, aí você pode fazer isso várias vezes, né. Porque, por exemplo, ela vira e ganha uma energia, mas, por exemplo, esse cara, quando ele entra, ele ganha duas. Então, por exemplo, se ela estiver na mesa, esse cara vai entrar, ela vai dar mais um, mais um pra todo mundo. Aí você pode bater com seus bichos, virar ela, ganhar mais uma energia, dar mais um, mais um pra todo mundo. Pelo menos, me parece ser algo nesse sentido que a gente quer abusar dela, né. Red Death, Shipwrecker, custa 2,1 barra 3. Você atiça a criatura alvo que o companheiro te controla. Aquele jogador compra uma carta e você adiciona uma mana vermelha. Tá, ok. É, é uma... Eu ia falar, uma criatura... Aí, não era. Tipo, é um crab lendário, né, um mutante crab lendário, mas ele não é artefato. Então, enfim. Supervisor de aço, custo 2,1 barra 1, vira, coloca o marcador em cada criatura artefato que você controla. Legal, reprint. James, me traz um... Como é que é? Uma salada de frutas? É, custo x e 2 azuis instantânea. Você investiga x vezes, tá? Você paga x e 2 azuis e investiga x vezes. É... Ou você pode virar ele e adicionar duas manas em colores e apenas usa essa mana pra ativar habilidades. Tá? Nossa comandante, por exemplo, não precisa de mana pra ativar habilidade. Então, tá meio... Tá meio esquisito, por enquanto. Tem umas cartas, assim, legais, e umas até agora meio esquisitas, mas vamos lá. Nick Valentine, custo 3, 2, 2. Ele não pode ser bloqueado exceto por criaturas artefatos. Ele é uma criatura artefato. Legal. É... Quando ele ou outra criatura artefato que você controla morre, você pode investigar. Ngh... 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 Paladin Dance, custo 3, 3, 3, 3. Vigilância Lifelink. Cada criatura que você controla que é um artefato ou humano ganha destrutivo até o final do turno se você exilar ele. Você exila ele e cada criatura que você controla ganha... É... Que seja artefato ou humano ganha destrutivo até o final do turno. Tá, legal. É uma... É uma criatura artefato. Beleza. Hex Cyber Hound, custo 3, 2, 2. Quando ele causa dano de combate ao jogador, é... Né... O oponente vai emilar duas cartas e você vai ganhar duas energias. Você pode pagar duas energias e escolher uma criatura no seu cemitério ou melhor, em um cemitério. Exila ela com o marcador de cérebro e... Só que... Só que só pode ativar como feitiço. Beleza. Ele tem todas as habilidades ativadas de todas as cartas exiladas com o marcador de cérebro nele. Pô, legal, legal. Ele... Assim, ele entrando cedo no jogo, entrando ali pelo turno 3, no máximo turno 4, você vai conseguir bater com ele e ganhar essas energias, né? É... Pra poder já fazer essa habilidade. E aí no meio pro fim do jogo, você talvez aí com bastante energia, você consegue abusar um pouco dessa habilidade dele, né? Mas aí vai depender muito do que o seu oponente tem no cemitério também. Synth Eradicator, ele tem ímpeto, é uma criatura artefato 3,3. Quando ele ataca, exila a carta do topo de sua grimória. Você pode ganhar duas energias. Se você não ganhar, você pode jogar aquela carta nesse turno. Legal. É... Eu acho que deveria... Eu acho que deveria ser ao contrário esse texto, né? Acho que esse texto é meio... A maioria das cartas que são parecidas com isso, elas são... Vamos supor, exila a carta do topo de sua grimória. Você pode jogar ela até o final do turno. Se você não jogar, você ganha duas energias. Aqui, você pode ganhar duas energias. Se você não ganhar duas energias, você pode jogar aquela carta esse turno. Enfim, talvez por fazer algum tipo de diferença em regras detalhadas, provavelmente, né? mais. Vira, paga três energias, ele causa três de dano a qualquer alvo. É um lightning bolt aí, ambulante. Arcade Gunnum, dois, três, custa quatro, vira, compra uma carta e descarta uma carta, coloca o marcador de quest nele. Uma vez em cada um dos seus turnos, você pode conjurar um artefato ou humano do seu cemitério com valor de mana menor ou igual ao número de quest counters nele. Essa carta é legal. Vamos lá, sempre tô falando isso pra vocês, né? Ficar sempre atentos a cartinhas que, pô, são bacanas assim no deck, mas que podem trazer uma novidade, uma jogabilidade diferenciada pra outros decks também. E eu acho que o Arcade Gunnum é um desses caras. Inclusive, ele é um humano doutor, cara. Meu Deus, sabe o que saiu recentemente, né? Doctors, né? Deck de Doctors, né? Enfim. E aí você poder conjurar artefatos ou humanos do cemitério, cara, isso é muito bom, tá? Gostei bastante desse cara. Elder Allwing Lions custa 4,33. Os artefatos você controla tem Ward 1 e quando ele entra em campo de batalha ou morre, você devolve o artefato do seu cemitério pra sua mão. Você devolve, é isso. Ladra dos Turbilíneos, né? Entra, coloca dois bichos top-turos no barral, você vira dois artefatos desvirados e a Kretrova não pode ser bloqueada nesse turno. Bacana. Ainda não, porra, tô aqui na esperança de ver esses últimos bichos aqui, tá? Mas por enquanto tô achando meio assim, cadê? Cadê o bichão? Robo Brain, War Mind, custo 4, estrelinha barra 5, o poder dele é igual ao número de cartas na sua mão. Quando ele entra em campo de batalha, você ganha uma quantidade de energia igual ao número de artefatos que você controla. Legal. Ele, no ruim, ele vai entrar e ganhar uma energia. no bom, ele pode te ganhar 5, 6, 7 energias, sei lá, um monte. Quando ele ataca, você pode pagar 3 energias e se você fizer, compra uma carta. Hum, tá, ok, sei lá, beleza. Simulacro Solene, né, basicão, né, entra, você rampa, pega um terreno básico, bota na mesa virado, morre, você dá um draw. Liberty Prime, esse aqui, provavelmente, tá, provavelmente não, com certeza, é a única carta que tem 3 cores nas criaturas, né, então todas as criaturas aqui vão ter uma ou duas cores, as únicas cartas de 3 cores é o Liberty Prime e a Doutora Madison. Vamos ver se o Liberty Prime vale mais a pena como comandante. Custo 5, 8, 8, vigilância, atropelar e ímpeto. Quando, toda vez que ele ataca ou bloqueia, sacrifica ele, a menos você pague 2 energias. Paga 2, vira, sacrifica o artefato, você ganha 2 energias e compra uma carta. Cara, esse cara aqui me lembrou o Chorikai, mano, esse cara aqui me lembrou o Chorikai, tá, ele custa só 5, é um 8, 8, atropelar e ímpeto e vigilância e assim, honestamente, nossa, velho, peraí, deixa só dar, cara, olha, é, toda vez que você conjura o artefato, ganha energia, paga, ganha, tá, olha, eu vou ser muito honesto com vocês, cara, eu acho as duas cartas muito boas, assim, muito boas, é, eu não tô achando o deck tão absurdo assim, até agora, né, tipo, não achei as criaturas, grandes coisas, novidades, etc, tal, gostei de uma coisa ou outra, mas assim, de todos os commanders, né, de Fallout, pra mim, esse é o que tem os melhores comandantes, pra mim, os dois comandantes são muito bons, tá, na proposta que o deck quer fazer, esse cara me lembrou muito o Chorikai, pra quem sabe aí, o Chorikai é um dos meus decks xodó, né, o comando de veículos, muita gente apaixonada nesse deck, e muita gente joga com o Chorikai, quando, quando eu analisei o deck de Chorikai, né, também é a mesma coisa, eu falei, cara, eu acho que o Chorikai na zona de comando é muito melhor do que a Kotori, apesar da Kotori ser muito boa e tal, não sei o que, pro deck em si, mas o Chorikai é uma máquina, então, tipo, eu tô com esse pequeno sentimento, embora eu acho que a Dra. Madison também é muito boa, sabe, eu tô muito curioso pra testar os dois e saber qual dos dois é melhor, inclusive, cara, já vou pedir pra você deixar nos comentários o que que vocês acham, pra até me ajudar nessa, a melhorar essa visão aí também, qual dos dois vocês acham que seria o melhor aí na zona de comando, beleza? Sentinel Sarah Lions, custa 5,4,4, o ímpeto, é, enquanto, ah, um artefato entrou em campo de batalha sobre o seu controle nesse turno, as criaturas se controlam mais dois, mais dois, então, se ela tiver na mesa e um artefato entrar em campo de batalha nesse turno, as criaturas se controlam mais dois, mais dois, e ela tem o batalho, né, toda vez que ela ataca, se pelo menos duas outras criaturas estão atacando, ela causa dano, igual o número de artefatos você controla ao jogador-alvo, forte, forte, tá, beleza, cara, é, daqui pra cá, daqui até aqui, pra mim foi tipo um, um, aquele chazinho, sabe, aquele, aquela, aquela aguinha morna, aquele, não sei o que, e mano, daqui pra cá, pelo menos até agora, esses duas cartas são, são, são bombas, né, gostei, Sentry Bot, vamos ver se esse cara vai me, me desapontar, vai, vai quebrar esse, meu pensamento, custo 5, 2, 5, flash, pode ser conjurada a qualquer momento, essa base custou a menos pra cada criatura, é, atacando você, beleza, quando ele entra com o que batalha, você ganha uma energia pra cada criatura atacando você, no começo do combate, no seu turno, você pode pagar 3, se você fizer, coloca, marca do mais um, mais um, em cada criatura que você controla, esse cara é legal, por exemplo, num sentido de, pô, teu opoente tá te batendo com 3 bichos, aí você, sei lá, paga 2, né, faz esse cara, dá bloco em 1, ganha 3 energias e, pô, legal, seu opoente tá te batendo com 4 bichos, tá, tá legal ainda, pagou 1, fez esse cara, é, ganhou 4 energia, bloqueou 1, beleza, agora, se seu opoente vai te batendo com 5, 6 bichos, uma, sabe, aquele ataque, tipo assim, com os bichos, tudo mais, mais 3, mais 3, mais 5, mais, esse cara meio que, meio que, tá ligado, porque assim, honestamente, tipo, a habilidade dele não é pra te proteger, é pra te dar um recurso pra você usar no próximo turno, então, se você estiver morrendo, ele não te ajuda em nada, saca, eu, não é que, não é que eu não gosto dele, eu gosto, mas eu preferia que fosse uma carta que, de repente, protegesse a gente, tipo, até o final do turno, pra cada, é, dano, você pode pagar uma energia e prevenir aquele dano, pô, aí, entendeu, tipo, aí eu acharia que seria muito, pô, muito forte, seria muito bom, mas, enfim, Sean, Father of Saints, custo 5, 3, 4, humano cientista, toda vez que você ataca, você pode criar uma, um token, né, virado e atacando, que é uma cópia da criatura, lendária, é, atacante, que você controla, sem seu chão, exceto que ela não é lendária, e é um artefato synth, né, um synth pop, aí, é, em adição aos seus outros tipos, e quando ele deixa o campo de batalha, exige, my friend, ele não manda sacrificar o token no final do turno, ok, 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 temos um, meu computador está fazendo barulho, da última vez que ele fez esse barulho, é, é, o meu HD morreu, meu Deus do céu, cara, rapaziada, manda, manda boas vibrações aí nos comentários, tá, pra esse vídeo, se esse vídeo saiu, se esse vídeo for a um ar, deu tudo certo, aí, beleza, se esse vídeo não for a um ar, vocês não vão ter como saber disso, né, aí, enfim, tchau, father of synths, guys, absurdo, 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 adorei, adorei esse cara, adorei, synth infiltrator, custo 5,00, improvisar, eu acho que eu já tinha visto o spoiler dessa carta, você pode virar artefatos, né, pra, pra, pra fazer essa criatura, em vez de pagar o custo de mana, e você pode fazer com que ele entre no campo de batalha, com uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha, exceto que ela é um synth artefato, é, em adição, muito bom também, todo esse tipo de, de carta que copia, é, é bem legal, e bem provável que vá ver jogo em outros, em outros decks fora de, de Fallout, tá, The Motherlord Excavator, custo 5,00, 5,00, é um robozinho, quando entra no campo de batalha, você escolhe o oponente, você ganha uma quantidade de energia, igual ao número de terrenos não básicos, que aquele oponente controla, legal, toda vez que você, que Motherlord ataca, você pode pagar 4 energias, quando você faz isso, destrói a, o terreno, não básico, que o jogador defensor controla, e criaturas que aquele jogador controla, sem voar, não podem bloquear esse turno, olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar problema, problema no mesão, na moral, destruir terreno, olha, gostei, gostei da maldade, não, brincadeira, não sou a favor de Land Destruction, tá, mas um terreno que não seja básico, às vezes, pô, um campo, campo dos mortos, um bagulho assim, que tá prejudicando a galera, pô, aí é tranquilo, né, aí é de boa, e por último, aqui o Behemoth, do, do Walter Zero, custo 666 atropelar, ele entra no campo de batalha, você ganha 4 energias, é, e quando ele morre, você pode pagar uma quantidade de energia igual ao, ao valor de mana, da permanente alvo, que não seja terreno, quando você faz isso, destrói aquela permanente, pô, interessante, Cara, assim, eu, putz, cara, eu, eu achei, eu achei que aqui, cara, tipo assim, 85% das cartas de criatura aqui, pra mim, são bem, são bem, meia, sabe, são bem assim, não são ruins, eu não achei nenhuma carta ruim, pra começo de conversa, eu não achei nenhuma carta ruim, 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 não achei nenhuma, mas eu achei que, tipo, sei lá, eu sinto que algumas cartas, podiam ser melhores, em compensação, em compensação, tem umas cartas aqui, que são absurdas, na minha opinião, o Arcade Ganon é absurdo, o Liberty Prime, pra mim é absurdo, o Sentinela, pra mim é absurda, esse Shaum, pra mim é absurdo, e, e é isso, essa Synth, tá aqui, é muito boa também, então assim, cara, pra mim, tá, tá ok, essa lista de, é, é, é bem, bem, bastante espaço, pra upgrade, mas também, não é uma lista, não é uma lista de criaturas ruins, vamos ver mágicas, tamo com 12 aqui, cara, eu odeio isso aqui, tá, pra começo de conversa, despachar, custo 1, vira criatura alvo, se você tiver, 3 ou mais artefatos, exisa aquela criatura, mano, dane-se, que eu tô jogando com deck de artefatos, eu não vou ganhar, vou ganhar nenhuma vantagem, por ter artefatos, saca, é muito melhor um espada em arados, ou um path to exile, do que isso aqui, na minha opinião, tá, tudo bem, se você discordar, tá, 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 tudo bem, do que essa carta, essa carta, ela só tá aqui, por causa de flavor, e, e a Wizards faz isso direto, e eu acho isso um saco, sabe, mas enfim, tem espada em arados também, então, ok, sabe, podia ser então uma, um path to exile, por exemplo, mas temos aqui então, duas remoções pontuais boas, não temos nenhuma carta de custo 2, nas mágicas, né, a gente vai ter o Electro Siphon, custo 3, anula mais calvo, você ganha uma quantidade de energia igual ao valor de mana, legal, muito melhor do que, muitas cartas que saíram recentemente, que eram counters nesse estilo, mas que custam 5 manas, sabe, pô, desculpa velho, eu não gosto de counters de 5 manas, counter de 3 manas, cara, bem honesto, bem aceitável, ok, acho que, ok, é isso, cede por conhecimento, compra 3 cartas, e depois descarta 2, a menos eu descarto o artefato, acho cansado, é, esmagara o contrabando, exila o artefato, ou encantamento, você pode escolher 1 ou 2, ok também, assim, nada demais, lampeza, genilidade, você dá evidência 2, compra 2 cartas, recebe 2 energias, também ok, mais pra, pra, pra sinergia com o baralho, sorte inesperada, é, descarta 1 carta, compra 2 cartas, você cria 2 tesouros, lembrando que tesouro é, é artefato, então, além de te rampar, também te ajuda com os sinergias, uno com a máquina, compra cartas igual ao maior valor de mana, entre os artefatos que você controla, cara, pra mim, esse cara aqui é igual, aquele, ah, aquela, aquela mágica também, de custo 4, feitiço, você compra a carta, pra cada tipo de criatura, que você controla, do tipo escolhido, assim, canção, nossa, canção, não lembro agora, é, estila aquele cara lá, tipo, estila aquela carta lá, velho, se der pra você trocar por algo melhor, que te dá, é, é, draw, não, não, cara, que não dependa de alguma coisa ali, de algum momento do jogo, pra carta ser boa, melhor, sabe, eu não gosto dessa carta, eu trocaria essa carta, em 100% dos decks que eu jogasse, tá, eu troco, inclusive, Bottle Cap Blast, custo 5, tem improvisar, então você pode virar artefato, pra pagar o custo de mana dela, ela causa 5 de dano, a qualquer alvo, o excesso de dano, que foi causado, a permanência dessa forma, você cria, aquela quantidade, de tesouros, virados, ok, ok, não sei se eu gosto dessa carta, mas, abrir os cofes, cofes, abrir os cofes, devolve todos os artefatos, e cantamento do cemitério, de todos os cemitérios, pro campo de batalha, sob o controle de seus donos, é, ok, também, né, enfim, comando austero, maravilhoso, isso aqui, cara, 100% dos meus decks com branco, pra mim, jogam com esse deck, e despertar o passado, devolve todos os artefatos, do seu cemitério, para o campo de batalha, eles ganham ímpeto, até o final do turno, eu ia, eu ia perguntar aqui, tá, beleza, deve ter bastante artefato, nesse deck, porque, com relação a criaturas, mano, das 22, eu acho que nem 10, são artefatos, vamos lá, é, uma, ah, duas, ah, três, quatro, cinco, seis, olha, eu queimando minha língua, seis, 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 sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze, queimei minha língua, queimei minha língua, ó, mais da metade, então, pô, são 13 criaturas artefatos em 22, sabe, então, pra isso aqui, o espetáculo passado, que é uma mágica que custa muito alto, né, sete manas, é, pô, tem que ter bastante artefato, inclusive, né, enfim, cara, o que me pega um pouquinho, eu vou pros artefatos agora, né, mas o que me pega um pouquinho é que, cara, esse é um deck, isso aqui é uma coleção de um Universes Beyond, sabe, é um deck, cara, que eu, eu, é porque eu não sou fã de Fallout, mas se eu sou fã de Fallout, por exemplo, como eu sou fã de Senhor dos Anéis, eu não mudei, eu não, cara, eu, eu, eu mudei meu deck do Sauron, mas eu só coloquei cartas de Senhor dos Anéis nele, sabe, então, assim, esse deck aqui, dá pra, dá pra melhorar ele muito com cartas que não são de Fallout, mas aí, cara, é aquilo, mano, pô, sei lá, pra quem, eu não sei se pra quem é fã a pessoa vai querer botar cartas que não são de Fallout no deck, pra quem é comandeiro que não liga pra Fallout, beleza, beleza, caguei, sabe, agora, pô, pra quem é fã, enfim, fica com um sentimento pra mim, assim, de, putz, né, putz, é isso, Flux do Kallis Perene, não gosto dessa carta, é uma pedra de mana, mas, enfim, tem um multi-kicker ali, né, mas eu particularmente não gosto dessa carta, a não ser que você esteja ou num deck de pluriferar, ou num deck de, 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 de cascata, né, e aí você quer fazê-la pra zero e tal, enfim, não sei, se bem que fazê-la pra zero aqui é inútil, né, mas enfim, é, Sol Ring, beleza, Bijuteria do Viajante, rampzinho, meio, mais ou menos, auto, auto, automated, tomate, assembleia, linha, é isso, é isso, traduzir aqui, não tem uma tradução mesmo, traduz, la traducion soy yo, custo dois artefatos quando entram um ou mais artefatos, criaturas, não, pera, toda vez que um ou mais criaturas artefatos você controla, causa danos de combate a um jogador, você ganha uma energiezinha, paga três, cria, pô, legal, legal, paga três, cria um robozinho, legal, legal, que eu senti que o deck é ir, ir, o Liga Magic, o Liga Magic, colocaram esse menino no lugar errado aqui, o Liga Magic, isso aqui tinha que estar lá em cima, tinha que estar lá em cima, é, esse deck aqui, mano, é o deck de, de porrada, tá, é isso, é o deck de fazer bicho e bater, mano, bater, é isso, é, sei lá, eu não consigo enxergar muito assim, ah, vou fazer um deck de combo, de energia, pô, mano, assim, sei lá, é, custo dois, barra três, toda vez que ele causa um descombatos jogador, compra a carta igual ao, ao poder base dele, paga dois, exila outro artefato, que não seja token, que você controla, ele vira uma cópia da criatura exilada, ah, tem que ser o artefato criatura, vira uma cópia da criatura exilada, exceto que ele tem, toda vez que essa criatura causa um descombatos jogador, compre cartas igual ao poder base, ok, esquisito, mas ok, expert level safe, custo dois, quando entra em campo de batalha, exila até duas cartas, ah, do seu grimório virada pra baixo, tá, paga um vira, você e o oporente, cada um secretamente escolhe um, dois ou três, e aí aquelas escolhas são reveladas, se elas combinarem, se elas derem match, né, você sacrifica esse bagulhinho aqui, e coloca todas as cartas exiladas, é, com ele, na mão, na mão do seu dono, do contrário, exila a carta do topo do seu grimório, virada pra baixo, tá, ok, engraçado, engraçadinho, tá, engraçadinho essa carta, grevas fascantes, mano, vinte e três reais, pô, isso aqui, moleque, isso aqui é surreal, grevas fascantes, vinte e três reais, mas que bom, que né, belo reprint, pedrinha na mente, mais um, mais uma pedra de mana, plasma caster, artefato e equipamento, criatura equipada, ganha mais ou mais um, toda vez que a criatura equipada, ataca, você ganha duas energias, você pode pagar duas energias, escolher uma criatura que está bloqueando a criatura equipada, é, e aí você joga uma moeda, se você vencer o, o flip, né, exila a criatura, escolhida, do contrário, ela causa um de dano nela, ok, é, aparentemente, né, como a gente pode, aparentemente, fazer essa habilidade mais de uma vez, por exemplo, se falhar, né, você vai pagando dois, pagando dois, até conseguir ou matar ela com dano, ou exilar ela, é, isso aqui me parece ser uma carta bem boa, tá, bem boa, receptáculo do pensamento, que a gente vai querer comprar muita carta com esse deck, né, sinetinho arcano, T45 Power Armor, é, quando dentro do campo de batalha você ganha duas energias, né, o equipamento de custo dois, a criatura equipada ganha mais três, mais três, e não desvira durante a etapa desvirar, né, e, do seu controlador, no começo da sua upkeep, você pode pagar uma energia, se você fizer, desvira a criatura, e aí coloca, da sua escolha o marcador de ameaçar, atropela lá e filinque nela, putz, velho, isso aqui é forte, cara, pô, isso aqui é legal, velho, isso aqui é legal, é legal porque você pode, mano, você, o marcador, é, é na criatura, né, então você pode ir trocando a arma, a armadura, pra outras criaturas, e aí, ter várias criaturas com ameaçar, ou com atropelar, ou com lifelink, nossa, gostei muito dessa carta, tá, aí a gente vai ter os três talismães, né, da convicção, criatividade, e do progresso, progresso, vamos ter o brotherhood, vertebr, ver, é, ele, o poder dele é igual ao número de artefatos que você controla, e ele tem crio dois, né, o creal, o creal dois, né, o tripula dois, e tem voar, ok, meio, whatever, mas, camp, custo três, do artefato fortificação, quando, é, whenever fortified land, fortified land? Toda vez que uma, um terreno fortificado, for virado, pra gerar mana, coloca o marcador mais um, mais um, na criatura óvica que você controla, se aquela criatura, compartilhar, ah, entendi, tá lá no final, a porcaria da, da mecânica, tá ligado? Se uma criatura, é, compartilhar uma cor, com, a mana, que aquele terreno produz, você cria um junk token, e ele tem fortificar 3, você anexa, isso aqui, no terreno que você controla, é tipo, equipamento de terreno, fortification, o equipamento, de terreno, fortification, bacana, novidade da coleção, olha aí ó, eu acho que nenhum dos outros decks, veio com isso né, não que eu me lembre, então isso aqui é uma super novidade, aqui dessa coleção, Endurance Bobo Red, é, é, é aquela, ciclo de Bobo Red, né, custo 3, adicionar uma mana de qualquer cor, ou pagar 3, vira, até x criaturas alvo, você controla, ganho mais um, mais zero, indestrutível, até o final do turno, onde x é o número de Bobo Red, que você controla, quando se ativa essa habilidade, se ativa só como feitiço, tem o Intelligence Bobo Red, adicionar uma mana de qualquer cor, ou pagar 5, e compra x cartas, onde x é o número de Bobo Red, você controla, lembrando que esses decks, eles vêm com 2 Bobo Red só, eu acho, mas nada impede de você, copiar esses Bobo Reds, com outras mágicas, então, enfim, outras permanentes, etc, Nuka Cola, vende machine, custo 3, vira, paga 1, vira, cria um token de comida, toda vez que você sacrifica uma comida, você cria um tesouro, caraca, interessante, interessante, beleza, Forja Mística, muito boa, essa carta é muito boa, bom reprint, bom reprint, custo 4, você pode olhar o topo do seu Grimório, a qualquer momento, toda vez que você conjura, você pode conjurar artefatos e mágicas incolores, do topo do seu Grimório, e aí você pode virar, apagar 1 e exilar o topo do seu Grimório, muito boa, e Panarmônico, outra carta muito boa, muito absurda, se um artefato ou criatura entrando em campo de batalha, causar uma habilidade a ser desencadeada, de uma permanência que você controla, ela desencadeia uma vez adicional, então esse negócio de ganhar energia, blá blá blá, gente, ganha em dobro, quer dizer, ganha em dobro não, ganha, é, ganha em dobro, porque vai trigar uma vez adicional, então, ganha 1 energia, vai ganhar 2, ganha 2, vai ganhar 4, enfim, é isso, muito forte, e por último aqui, The Predewan Steel Flagship, custo 6, 6, voar, toda vez que outro artefato, não toque entrar em campo de batalha, sob seu controle, você cria um humano 2, 2, com, essa criatura ganha mais 2, mais 2, enquanto o artefato entrou em campo de batalha, sob seu controle, nesse turno, e tem tripulado 2, beleza, é, e aí, 5 encantamentozinhos, vai ser o, Overencome Buried, carai, é uma aura, né, encantar o oponente, quando ela entra em campo de batalha, encan, é, o oponente encantado, né, cria um tesouro, uma pista, uma food, e um junk token, tá, são 3 tokens, no começo do combate, é, do turno do oponente encantado, aquele jogador pode pagar 1, para cada artefato que ele controla, se ele, se não, as criaturas, que ele controla, não atacam esse turno, cara, vamos lá, vamos falar sobre essa carta aqui, né, que é bacana, no começo, assim, isso aqui, gente, para mim, é carta de sideboard, tipo assim, o Wizards inventou uma carta de sideboard, para commander, sabe, por que eu estou dizendo isso, cara, primeiro, você vai dar 3, você vai dar 3 recursos, para o oponente, ele vai pagar 2, sacrificar o Clue, e comprar uma carta, ele vai pagar 2, sacrificar o Food, e ganhar 3 de vida, e ele vai pagar 2, ou 1, não lembro, mas acho que é 2, e exilar uma carta do topo do Grimora, e poder jogar até o final do turno, são 3 recursos, que você está dando para o oponente, e, mano, só para ele, não poder te bater, durante 1 ou 2 turnos, sabe, por que eu estou falando, que é uma carta de sideboard, isso aqui, porque isso aqui, contra alguém, que esteja jogando com deck, de artefatos, essa carta é absurda, tá, é absurda, no começo do combate, do turno do jogador encantado, aquele jogador, pode pagar 1, para cada artefato, que ele controla, que a pessoa controla, se a pessoa não pagar, as criaturas, não podem atacar, nesse combate, então assim, cara, é, enfim, se fosse atacar, para cada artefato, que a gente controla, essa carta, seria uma carta muito boa, mas, enfim, eu não gosto dessa carta, é isso, eu posso mudar de opinião, eu posso mudar de opinião, mas eu não gosto dessa carta, nerd rage, nossa, essa aqui, meu amigo, tanta gente vai se, vai se, vai se, vai se identificar, com essa carta, custo 3, é um encantamento aura, quando ele entra em campo de batalha, você compra 2 cartas, a criatura encantada tem, você não tem máximo de mão, e toda vez que essa criatura ataca, se você tiver 10 ou mais cartas na mão, ela ganha mais 10, mais 10, até o final do turno, depois a gente tem produção mecanizada, custo 4, uma aura que encanta, um artefato que a gente controla, olha aí ó, essa aura encantando, bobo red aí ó, nossa moleque, nossa, produção mecanizada, no bobo red, vai ser absurdo, no começo do seu piquip, você cria um token, que é uma cópia, do artefato encantado, se você controlar 8 ou mais artefatos, com o mesmo nome, você ganha um jogo, as one another, é isso, você ganha um jogo, basicamente isso, vamos para o vault 72, 72 é foda, 112, custo 4, vira até uma criatura alvo, e coloca o marcador de stun nela, então ela não desvira, na próxima piquip, na próxima etapa de desvirar, e você ganha 2 energias, você faz isso 2 vezes, no 3, você pode pagar qualquer quantidade de energia, se você pagou 1 ou mais energia dessa forma, você embaralha seu grimório, e aí exila aquela quantidade de cartas do topo, você pode jogar, uma daquelas cartas, sem pagar o custo de mana, cara, isso aqui é muito bom, se você tem um deck muito roubado, se você tem um deck muito forte, pode ter um deck ok, e essa carta também, ela só é ok, tá, Deweller's Journal, custou 4, para cada jogador exila até uma outra, outro encantamento, ou criatura alvo, até que esse Walter aqui, deixe o campo de batalha, no 2, você ganha 2 de vida, dá esquivar 2, e no 3, você devolve 2 cartas exiladas, com Walter 13, para o campo de batalha, sobre o, sobre, o campo de batalha, sobre o controle dos seus donos, e coloca, o resto, no fundo, do Grimório, pô, legal, legal, isso é legal, por quê? Porque, a primeira habilidade dela, especifica bem, até que ela deixa o campo de batalha, então, se você, alguém quebrar, o Deweller's Journey, no meio do processo, todas as, as cartas, voltam para a mesa, você vai ter que exilar, uma de cada jogador, então, você vai ter que exilar, uma carta sua também, então, você pode escolher, por exemplo, uma sua e uma de um oponente, para voltar para a mesa, e duas outras, para ir para o fundo do Grimório, é isso, carta legal, carta interessante, e aí, a gente vem aqui, meu amigo, por que que Câmara do Tesouro, está 25 reais, a gente vem aqui, para a base de mana, e aí, obviamente, já tem esse destaque aqui, de Câmara do Tesouro, 25 reais, se a adicionar, a mana encolou, ou paga x e x, e cria x, fiches de tesouro, deve estar precisando de reprint, isso aqui, quer dizer, deve não, está precisando de reprint, E aí, cara, aquela base de mana, bem econômica, bem ok, tá, não é ruim, de forma alguma, tem umas cartas novas, eu acabei, esquecendo de dar uma, um foco, nessas cartinhas novas de terreno, eu acho que todos os decks, de Fallout, estão vindo com, pelo menos, uma delas, e aí, eu peço desculpas, inclusive, quem me, quem me atentou a isso, né, no último vídeo, foi o Moisés, apoiador e amigo aí, mano, brigadão, e aqui a gente tem a Helios 1, vira adicionar uma mana incolô, paga 1, vira, ganha uma energia, ou paga 3, vira, paga x energias, sacrifica, e destrói, ou a permanente, não terreno, com o valor de mana x, ativa apenas como um feitiço, é uma, é uma, é um terreno que te gera energia, e, no fim do jogo, pode ser uma remoção, bem ok, bem, bem, bem ok, de verdade, e de resto, nada que mereça, assim, um grande, tem os, tem os terrenos, artefatos indestrutíveis, isso é importante, tá, isso é muito importante, porque assim, terreno, terreno, artefato que não é indestrutível, cara, a não ser que seu deck seja, precise muito de terreno, artefato, cara, eu não boto no deck, porque tem muita remoção de, tem global, global de artefato, né, como se, né, se não tivesse, fosse difícil de aparecer, então, esses carinhas aqui que tem indestrutível, é que são muito bons, tá, cara, resumo, gente, resumo, eu gostei do deck, gostei do deck, é, eu acho que, assim, eu, eu tava com uma expectativa alta pra ele, ele, com relação a minha expectativa, ele, ele ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava, tá, pro, pro que eu criei, antes de, ver as listas dos decks de Fallout, então, pro que, pra expectativa que eu criei, antes de ver as listas dos decks de Fallout, essa, essa lista, esse deck ficou um pouco abaixo das minhas expectativas, porém, vendo as listas dos decks de Fallout, e eu honestamente acredito que a ideia da Wizards era trazer um, um pré-montado mais, é, flatzinho, um pré-montado mais equilibrado, com power level bem, bem mediano mesmo, com essas possibilidades de melhoria de, de decks, etc e tal, como são, por exemplo, normalmente eram, os decks de coleção, é, nesse sentido, nessa configuração, nesse, é, com isso em base, com essa base, eu, eu gostei, ela, ela, pô, pra mim, talvez, assim, pra mim, eu acho que foi o meu deck favorito, porque eu acho que foi o deck mais inovador, sabe, é o deck, pra mim, que trouxe mais inovação, junto com o deck de mutantes, eu gostei bastante do deck de mutantes, eu gostei bastante da mecânica, de marcadoras de red, né, de R-A-D, R-A-D, red, então, eu gostei bastante dessa mecânica, então, pra mim, esses dois foram os dois decks que eu mais gostei, os outros dois decks foram os decks, pra mim, ficaram um pouco abaixo, mas, se eu tivesse que escolher somente um deck, pra comprar, ou pra ter na minha coleção, eu, com certeza, escolheria o da Madison Lee, por conta dessa, é, é, diferença, né, ela não é tão inovadora, porque trabalha muito com uma questão de artefatos, que é uma questão que vem, vem rolando há tempo, já, em vários comandos já, recentes, né, a gente teve mecânicas de artefatos, só que ela traz uma, uma, um molho a mais, ela traz um, um borogodó a mais, que é, essa questão da energia, que a gente não tinha até hoje, então, assim, acho que, nessas cores de Sky, e aí, dá pra gente tentar pensar em trazer alguma coisa, tem bastante coisa lá de Kaladesh, azul e vermelha, que dá pra pensar em trazer, pra somar pra esse deck, em Kaladesh, por exemplo, a gente tem o Gearhook, o Mecha Notitã, né, os, 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 os Gearhooks, né, o Gearhook e Mecha Notitã, provavelmente deve ser a mesma coisa, né, porque o Mecha Notitã torrencial, Torrential e o Gearhook, exatamente, tô metendo logo aqui, o Mecha Notitã, Gearhook, tem o azul, que é muito bom, e ele é artefato, tem o vermelho, que é muito bom também, e é artefato, os dois são artefatos, então, poderiam entrar no deck, então, assim, guys, é um deck que eu vejo, assim como todos os outros, que tem uma base legal, é, mas, é, tem um, como é que fala, um espaço de melhoria, um espaço de, de evolução, é, muito grande também, é, pra, pra, pra esses decks, tá, eu queria saber agora a opinião de vocês, o que vocês acharam, então, eu, eu acho, vou ser honesto, eu acho que a galera que não curte energia, essa mecânica, não vai pirar muito nesse deck não, tá, eu, eu, eu honestamente, acho que a galera que curte energia, não vai pirar muito nesse deck não, eu acho que a galera que, sei lá, gosta de uma interação nova, gosta de uma novidade, acho que vai gostar desse deck, e aí eu quero saber agora, é, a opinião de vocês, a visão de vocês, deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia, não esquece do likezinho, não esquece de se inscrever no canal, e obviamente, se você já for inscrito, ou inscrita, compartilha esse vídeo, ou outro vídeo aqui do canal, que você goste bastante, sei lá, pode ser um vlogzinho, pode ser um guia de pré-release, para a pessoa se preparar, para o próximo pré-release, né, de alguma forma, é, compartilha, e pede aí, para a galera se inscrever, acompanhar, dar valor aí, né, apoiar a produção de conteúdo de Magic no Brasil, já que é tão difícil assim, né, já que a gente tem tido cada vez menos apoio, que pelo menos a própria comunidade, saiba, e consiga aí, abraçar, é, a galera, não só aqui no canal, mas outros também, tá galera, curtam aí outros conteúdos, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Instagram, no TikTok, curta a galera, acompanhe o trabalho da galera, apoie a galera, e, tenho certeza que, nossa comunidade, vai continuar, sendo uma comunidade muito forte, se a gente continuar, se apoiando, é isso rapaziada, tamo junto, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, e falou!